Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, programa Atomos, Standard, Mastercard Black vale a pena? Como funciona os pontos do meu cartão junto ao C6, Atomos, aos cartões Standard e Black é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala pessoal, Volta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal você conhece o programa Atomos do C6 Bank? Você sabia que o programa é grátis, você não paga nada para ter o programa do C6 Bank? A cada compra que você faz com seu cartão, tanto Standard quanto Black, você ganha pontos independente de qual cartão que seja, você está aí ganhando pontos de graça comprando com seu cartão logicamente, sem pagar mensalidade junto ao programa Atomos do C6 Bank No entanto, se você quiser dar uma acelerada aos pontos Atomos do C6 Bank, você pode vai pagar um valor aí junto ao programa, conforme eu vou mostrar a tabela para vocês Veja na tela O plano C6, mensalidade é zero ao mês, é gratuita, tá? Você não paga nada Os gastos no crédito, você vai ganhar 0,05 pontos a cada real gasto E no débito, você vai ganhar 0,03 pontos a cada real gasto Não é cobrado nenhuma mensalidade para clientes do cartão Standard nesta versão Já para o cliente do C6, 10, ou seja, você quer turbinar os pontos aí Você vai pagar 10 reais por mês De 0,05 no crédito, ele passa para 0,28 a cada real gasto E no débito, ele sai de 0,03 para 0,10 pontos a cada real gasto Já no plano C6, 20, você vai pagar 20 reais por mês Gasto no cartão de crédito, ele passa então de 0,05 de graça De 0,28 no plano 10 para 0,28 pontos a cada real gasto no plano 20 Você observa que o plano C6, 10 e o plano C6, 20 até agora, eles são iguais Já no débito, 0,03 pontos no C6 é grátis 0,10 a cada real gasto, 10 reais por mês, vai ganhar essa quantidade de pontos No plano 20, você vai pagar 20 reais por mês e vai ganhar 0,10 pontos a cada dólar gasto No entanto, você vê um bônus de 400 pontos por mês no plano C6, 20 Então o que diferencia do C6, 10 para o C6, 20 é apenas os bônus de 400 pontos E no plano C6, Happy Prime, você vai pagar 20 reais por mês Vai ganhar 0,28 pontos a cada dólar gasto, 0,10 no débito a cada dólar gasto E o Happy Prime grátis, frete zero em pedidos, tá? Então se você escolher o Happy Prime C6, 10, vai pagar 20 reais por mês 0,28 pontos a cada dólar gasto e 0,10 no débito E ainda terá o Happy Prime, né? Tendo a possibilidade também de ser convidado aí pro Happy Prime Tendo esse benefício de um cartão do Happy, né? Uma vez que os clientes Happy Prime, segundo o Prime do Happy, tem a possibilidade de ter um cartão Então é mais uma possibilidade aí pra vocês também E aí algumas perguntas que chegam referente ao programa Atomos Então vamos conhecer as perguntas e respostas sobre este programa Veja O que é programa Atomos? O programa de pontos Atomos é o programa de fidelidade do C6 Bank Nele o cliente acumula pontos que podem ser trocados por passagens aéreas Experiências e mais de 60 mil produtos e serviços disponíveis na C6 Store A loja virtual que fica dentro do aplicativo do C6 Bank Também é possível trocar por pontos dinheiro, em conta, cashback E a melhor parte é que os pontos acumulados não expiram Os pontos do cartão tanto no Standard quanto para o Black nunca expiram Isso é legal mesmo É um programa fantástico referente ao C6 Bank A segunda pergunta que vem é essa Como participar do programa e quanto custa? A adesão ao programa Fidelidade C6 Bank é gratuita e automática Todos que abrem conta pessoa física no C6 Bank estão aptos a pontuar e acumular átomos Automaticamente a partir da primeira compra com o seu cartão C6 ou C6 Carbon Ou mesmo antes disso No C6 Carbon, que cobra 12 parcelas de R$ 85 por ano Com isenção nos 3 primeiros meses, o cliente acumula 2,5 pontos átomos Por cada dólar gasto na função crédito Já no cartão C6 Standard, que não tem anuidade, o cliente acumula 0,03 pontos Para cada real gasto na função débito e 0,05 pontos na função crédito Como ganhar mais pontos átomos C6 Acelerador Átomos Para acumular pontos mais rapidamente é possível contratar acelerador de pontos do C6 Bank Como eu acabei de falar na tabela para vocês aqui agora Tanto para o C6 10, para o C6 20 e o C6 Prime, ok? Existem outras formas de acumular pontos sem pagar? Sim! Além dos planos aceleradores, existem duas formas de acumular pontos átomos Sem precisar desembolsar nenhum centavo por isso A primeira delas é fazer a portabilidade de salário para o C6 Bank Os clientes que tem o cartão C6 e levam o salário para a conta do C6 Bank Ganham 3 mil pontos átomos no primeiro ano Sendo 250 pontos por mês durante 12 meses Já os clientes do C6 Carbon Black ganham 12 mil pontos átomos nos 12 primeiros meses Sendo mil pontos por mês A segunda forma de acumular pontos átomos sem pagar nada É cadastrar o CPF e o número do celular como chave PIX No C6 Bank Novamente ao fazer isso, clientes que tem o cartão C6 ganham 1.200 pontos por ano Sendo 100 pontos por mês Já os clientes do C6 Carbon ganham 6 mil pontos átomos no primeiro ano Sendo 500 pontos por mês Quanto tempo demora para acreditar os pontos átomos? Esse é um diferencial do programa de fidelidade do C6 Bank A maioria dos bancos que oferecem esse serviço Além de cobrarem uma mensalidade Só acreditam os pontos após o pagamento da fatura do cartão Já no C6 Bank, além da adesão ser gratuita Os pontos átomos são creditados em até 7 dias úteis após a compra Esse prazo é necessário para que a bandeira do cartão Precisa confirmar a compra e o cliente tem, por exemplo, a opção de cancelar uma compra online em até 7 dias De qualquer forma, o C6 Bank não precisa esperar o fechamento da fatura Para gerar os seus pontos átomos O que eu posso fazer com os pontos átomos que acumulei? No C6 Bank, é uma conta 100% digital Tudo é feito pelo aplicativo E não seria diferente com os resgastes dos pontos átomos Dentro do aplicativo, o cliente pode usar os pontos no C6 Store No marketplace exclusivo do C6 Bank Loja virtual, o cliente pode trocar seus pontos átomos Por mais de 60 mil opções de produtos, de snakes e bebidas Até eletrodomésticos com 50% de desconto E se os pontos átomos não for suficiente para pagar o produto escolhido O cliente pode pagar a diferença com o próprio cartão de crédito Além do C6 Store, o cliente ainda pode transferir os pontos para os programas Latam Pass TudoAzul, Smiles e TAP Como funciona o cashback do programa de pontos átomos? A função cashback do programa de pontos átomos também pode ser muito diferente Os pontos acumulados podem ser trocados por dinheiro de volta na conta do cliente Da seguinte forma 100 pontos átomos é igual a 2 reais de cashback 1.000 pontos átomos é igual a 20 reais de cashback 5.000 pontos átomos é igual a 135 reais de cashback E 10.000 pontos átomos é igual a 250 reais de cashback Para fazer a troca, basta abrir o aplicativo do banco Clicar no botão átomos Depois clicar em ir para a C6 Store E em seguida na opção cashback listada na seção categorias Como funciona a pontuação do programa átomos nos casos de compras parceladas? No caso de compra parcelada, os pontos átomos serão gerados conforme o valor mensal da parcela Dessa forma, se o cliente faz uma compra de 1.000 e parcelou em 10 vezes de 100 Receberá a pontuação referente aos 100 reais a cada parcela paga Cartões adicionais também acumulam pontos? Sim, os clientes com cartão C6 com a função crédito ativada Podem solicitar um cartão adicional grátis E os clientes do cartão C6 Carbon podem solicitar até 6 cartões adicionais grátis Vinculado à mesma conta Além de poder personalizar esses cartões com o nome e a cor que o cliente quiser Todos os cartões adicionais também acumulam pontos automaticamente Que são creditados na conta do titular do cartão E por fim, os cartões das contas globais também acumulam pontos? Não O C6 Bank também oferece uma conta global com saldo em dólar E uma conta global com saldo em euro E cada uma dessas contas vem um cartão de débito internacional atrelado Mas as compras feitas com esses cartões não acumulam pontos átomos Apenas o cartão C6 Standard e o cartão C6 Black Card Portanto, estão aí as dúvidas referentes às perguntas que chegam Referente a esses cartões do Standard e Black do C6 Bank E o programa de fidelidade do C6 Bank, tá certo? Bem, gente, é um programa de pontos realmente muito bom Porque ele te dá a possibilidade de ter o programa grátis O acelerador ao cartão Standard Já para a versão Black, a pontuação é 2.5 cada dólar gasto E você pode ficar livre da anuidade desse cartão Com gastos a partir de 8 mil reais mensais Ou através de investimentos a partir de 150 mil Você isentaria a anuidade desse cartão também E além de poder transformar os seus pontos em cashback E também matar a anuidade aí com cashback Conforme você viu aqui as regrinhas Para poder isentar aí a anuidade E também cair na sua conta o valor aí E poder pagar a sua anuidade Ou usar o dinheiro da forma que você quiser Junto ao C6 Bank Beleza? Pura? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Maurício Bonfim, um grande abraço André Oliveira, um grande abraço Nenê Gamer, um grande abraço Kennedy Silva, um grande abraço Gerli M, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau